25 de fevereiro, domingo, dando outra chuvinha boa aqui em Crateuço. Eita menino, aí a bica, a água escorrendo aí. Eita, a barragem tava perto de sangrar, viu pessoal? Olha a bicazinha aí. Eita chuvazinha boa no nosso Crateuço. Águazinha escorrendo aí, ó. Domingo, aí aqui uma chuvinha boa, de leve. Só pra esfriar o tempo aqui no nosso Crateuço. E parece que vai engrossar mais, viu? Deputado. Deputado. Eita. Chuvinha boa, menino. A chuva do domingo, dia 25. Eita. 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 Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Vai vivo nosso Clateus. Que o inveto chegou mesmo bom. Vai até o mês de junho. É isso aí.